Novo Horizontino e Palmeiras, Jorginho Putinati recebe na direita e cruza. O ex-botafoguense Mendonça chuta, a bola desvia na zaga e mata o goleiro Robson. 1 a 0 para o Verdão. Esses e outros jogadores estão no meu site. Entre no www.miltonneves.com.br Repito, www.miltonneves.com.br Vamos seguindo com o jogo. O segundo gol do Palmeiras, gol olímpico de Éder Aleixo. O E no ex-ponte pretano Robson, golaço do Éder que jogava animais. E para fechar o placar, o artilheiro Edmar recebe de Gerson Caçapa. Passa pela defesa do Novo Horizontino que tinha o Orlando Fumaça. Orlando Paulada Fumaça e bate na saída de Robson. Dia 28 de junho de 86 em Novo Horizonte. Sumido Novo Horizontino 0, Palmeiras.